Tempestades e bonanças Não temos mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca fé Se teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Eu estou providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Ai, ai, ai E tem Somente crer Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Está machucando, mas também tá te ensinando Então Toda promessa tem o tempo de esperar Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Mantenha calma Mantenha calma Não perca fé Se teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Eu estou providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Fica tranquilo Fica tranquilo Eu estou providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido seja substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Niguinha Tem um sorriso te esperando Quando esse dia Deus abençoe em nome de Jesus